Me dá, Patrícia Piaça chegando aqui no Balanço Geral, essa semana tem frente fria acompanhada com pancadas de chuva. Nossa, eu cheguei a sentir, Patrícia, só de ler a manchete aqui, eu já senti assim até mudando a temperatura do meu corpo. Isso é verdade? Agora tem aquele risco de vir acompanhado de vendaval, de destruição, de tudo mais. Pois é, Aloares, a gente fica na expectativa, né? Já até conversei com o André aqui do CIMEGO, falei, André, não me ilude com essa informação porque está todo mundo doido, né? Por um refresco aí. A informação aqui vem sim pancada de chuva e a gente quer saber se vai refrescar, né? Vou conversar aqui com o André Amorim, que é gerente do CIMEGO. André, boa tarde para você. Conta para a gente como que vai ser essa chuva, a gente pode preparar para temporal aí e deve trazer um refresco ou não, o calor continua. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Patrícia, boa tarde, Aloares, boa tarde a todos. Então, não é mentira dessa situação que realmente o pessoal está cansado desse calor e não é por menos. O calor provoca um grande desconforto térmico, por isso que o frio é bem mais agradável, né? Para grande parte da população, mas eu sei que tem preferências à parte. Mas sim, teremos durante essa semana, de quarta para quinta-feira, o avanço de uma frente fria. E como nós podemos ver alguns mapas nossos aqui, ele mostra, sim, o avanço dessa massa mais fria e vai chocar com essa massa mais quente nossa aqui. Então, nós vamos ter aí pancadas de chuvas aqui no estado de Goiás. Vamos mostrar aqui, Patrícia? Aqui, ó. Aqui nós já temos aqui... Essas chuvas vão ser irregulares, mas elas vão acontecer aqui no estado de Goiás em vários, assim, em várias proporções. Então, olha para você ver. No dia, já chegando aqui no mês de novembro, nós já teremos chuvas. Agora, os mapas começam de novo. Hoje, ainda algumas pancadinhas isoladas. Amanhã, também, na região sudoeste. Olha o dia 25. 26 já começa. A frente sobe. Dia 27, 28. Temos aí pancadas de chuvas. 29. Então, nesses próximos dias, até o final de semana, sim, nós teremos pancadas de chuvas aqui no estado de Goiás. Até porque o produtor precisa plantar e, realmente, essa falta de chuva ou a irregularidade dessas chuvas têm atrapalhado bastante. E deve dar temporal. O pessoal precisa se preparar para isso também? Essa parte mais importante que a gente quer sempre está frisando com as pessoas. O que acontece? Calor e umidade realmente é uma situação. Vai favorecer as chuvas? Vai dar uma refrescada? Sim. Mas as tempestades vão acontecer por conta desse choque dessas duas massas. Nós temos aí uma massa muito quente que está aqui. Todo mundo está sentindo esse calor. Chegando essa massa mais fria. Rajadas de vento, como aconteceu no sábado, né? Ali em regiões ali do Shangri-La, né? Alguns bairros aí, desculpa não citar todos aqui na região da Vila Pedroso ali, teve portões de casas lá, várias casas que foram arrancadas pela força do vento, né? Tendas também voaram. Então, assim, postes caíram por conta dessas rajadas de vento. Como aconteceu nos primeiros 15 dias de outubro, nós tivemos Itapaci, Pirinópolis, Anápolis, Senador Canedo, teve uma chuva de 10 milímetros lá que quase prejudicou muito a cidade. Então, realmente, é uma situação bastante complicada e as pessoas têm que ficar atentas a essa situação. Aqui embaixo, a gente, inclusive, tem a temperatura máxima no nosso mapinha aqui que está pegando fogo, né, André? Essa situação, então, deve melhorar? Essa máxima que está chegando até 40 graus em algumas cidades de Goiás, né? Ela deve cair, essa massa? Aqui, no dia 26, Patrícia, a gente observa que já essa massa, ela começa a perder a sua intensidade. O que que acontece? Essa massa é a mesma que está atuando desde o mês de setembro. Ela, na verdade, ela recua e depois ela volta novamente quando as frentes frias afastam. O que que acontece sendo hoje no Brasil? As frentes frias sobem, ela estaciona no sul do país, provoca muita chuva, inclusive, o pessoal do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná e São Paulo também sofre com muitas, essas chuvas muito concentradas porque as frentes frias estacionam lá. Só que nós queremos que ela estacione aqui em Goiás para trazer essas chuvas. Agora sim, elas vão começar a ter um fluxo de subida. Apesar que o El Ninho favorece isso, temperaturas acima da média climatológica e também essa situação que nós temos aí chuvas irregulares. Mas nós estamos observando que nesses próximos 15 dias, sim, nós teremos bons volumes de chuva. Agora, chegou a se falar de uma segunda onda de calor até mais quente que essa. Essa foi descartada? Sim. Nós tivemos aí aquela primeira onda de calor já na segunda quinzena de setembro, começando outubro aí. Mas tivemos algumas cidades, por quê? O sistema de alta pressão, só te explicando aqui para o nosso telespectador, é um ventilador que gira ao contrário. Então, ao invés dele melhorar a nossa situação, ele faz o quê? Dificultar a formação de nuvens de chuva e, não tendo nuvens de chuva, a temperatura sobe. As cidades que foram atingidas até hoje, na verdade, está encerrando esse alerta, foi mais Aragarça, São Miguel do Araguaia, ali próximo a Crixás também, temperaturas ficaram bastante elevadas. O restante do estado, as temperaturas ficaram um pouco acima da climatologia, o que realmente nos traz aí, porque nós tivemos aí os últimos três anos com as chuvas chegando um pouquinho mais cedo, já em outubro, na primeira e segunda quinzena, já aliviando a questão do calor. Não tendo calor, essa massa que sobe e desce, ela fica brincando aqui no Brasil, aí, infelizmente, esse calor ainda não vai largar de nós aqui, não. Ainda até dezembro a gente vai ter ele, só que intercalado com as chuvas. Aproveitando a presença da André aqui, a gente viu a questão da falta de água, o Lar, só para a gente saber como andam os níveis dos nossos reservatórios. Então, os níveis dos nossos reservatórios, por exemplo, como o João Leite e também, vamos falar do Rio Meia Ponte, não tem um reservatório, mas é um rio, o nível está em estado de alerta, mas nós estamos melhor do que o ano passado. Nós estamos aí com 6.500 litros por segundo, então, está regularizado o rio com os seus usos funcionando. Então, temos aí indústria, irrigantes e também a população de Goiânia usufruindo desse manancial. Então, é esse trabalho que o governo do estado de Goiás desempenha desde 2019 para evitar que não tenhamos aí nenhum desses rios principais aí desabastecidos. Muito obrigada pelas informações. Só está aí, Luares, preparem-se, né, porque vem, sim, pancadas de chuva, pode ter temporal e a gente deixa o alerta aqui e tomara que refresque, né, Luares? Que refresque um pouquinho, né, e não venha com tanto problema quebrando árvore, aquela coisa toda. Falou em chuva, eu já lembro de quem? Adivinha, né? Adivinha quem a gente lembra, da Equatorial. Obrigado, viu, Patrícia? Obrigado pela informação. Obrigado. Obrigado.